Oi, bimba. Qual é, bimba? E aí, Reco? Beleza? Certo. Vai fazer o quê, preparador de livramento? Como eu vou fazer comunicação, eu acho que eu vou editar um jornal aqui na escola, que vocês acham? Maneiro. Maneiro, né? E você, Reco? Cara, eu tô pensando em pegar um caso do escritório de advocacia do meu pai e fazer, tipo, uma defesa do réu, um júri simulado, sabe? É, legal. Eu também vou fazer uma simulação. De quê? Da produção da festa de um casamento. Festa de casamento? Maria Cláudia, você só pode estar brincando, né? Tô, não. Produção de festa da Mó Trabalhão. Mó Trabalhão pra aguentar. Arrasada. Festa de casamento, então, nossa, a gente tem que escolher um monte de coisa. É igreja, é cor do vestido das madrinhas, é música, é flor, decoração e... Maria Cláudia, às vezes eu acho que você nasceu com a data de validade vencida. É. Festa. 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 Tem certeza? O Bernardo dando em cima de você? Cara, só pode ser. Outro dia ele veio com um papinho mole dizendo que ficou uma gata patinando. Ah, e ele já te viu patinando por um acaso? Não, já. Vem uma água, por favor. Ah, já. Deve um dia que eu dei uma banda, né? Vai ver o cara gosta de apanhar, né? Vai saber. Não, foi assim. Ele veio me pedir desculpa por tudo que ele tinha feito, não sei o quê. Propôs um acordo de paz. Aguardamos as mãos. E aí, depois ele ficou soltando lá aquele papinho mole, aquela boquinha frouxa dele e tal. Só pode ter sido isso, né? Enfim. E você falou o quê? Ué, eu aceitei. Desculpa, o que que eu ia fazer? Não, não. Foi na sua paquera. Você falou o quê? Não falei nada. O que que eu ia falar? Ele também não mandou nada assim na lata, sabe? Só ficou com aquele papinho mole dele. Quer dizer que você já esqueceu tudo que ele fez com você pela festa, né? Não tá mais com raiva dele, não? Não é isso, Victor. Mas eu não vou ficar de estressão pro resto da vida, entendeu? Tô ligada nele, cara. Se ele fizer alguma coisa, ele vai receber de volta. Mandou bem. Aí, Victor. Vitor. Chegou aqui na sala do livramento pra fazer uma pressão por causa do negócio do Thales. Vambora. Foi mal. Tô levando papo sério aqui. Vambora? Imagina, vai batalhar esses dois pontinhos depois. A rainha mandou. Vamo lá. Ê, Jata Peggy. Tão bonito, meu amigo. Tomou banho. Que cheiro de saboreste tá assim pela casa, Jota. Você tá ótimo. Parabéns. É, concordo. Você ficou ótimo de banho tomar, sabia? Não, o que deu mais trabalho foi o pé, né, galera? Que tava encardido. Mas agora tá branquinho, né, Jata Peggy? Dá pra parar, por favor? Que isso, garoto? Seu bom amor foi embora com a sua sujeira, é? Odeia tanto assim ficar limpo, menino? Que isso? Não é isso, não, Suleja. É o que, então, Jata Peggy? Pô, gente, eu fiquei pelado na frente das meninas, pô. Jata Peggy. Nem reparei. Fica trocando que ninguém reparou em nada. Não tinha nada pra ver mesmo. Volta aqui, Jata Peggy, pô. Volta aqui, Jata Peggy. Jata Peggy. A senhora sabe, então, Nathana, que o projeto das profissões dos meninos estão muito bons, hein? É. Essa turminha dá trabalho, mas eles são pedra no vento. Eu achei meio esquisito aqui, porque tem dois projetos muito parecidos. Será que a senhora pode chamar esses dois alunos pra vir aqui falar comigo? Claro, é pra já. Ó, seu café. Muito obrigado. Posso falar com você, livramento? Pode, entre. Com licença. Eu achei a porta. É, eu até já sei do que se trata. Professor Tales, né? É isso mesmo. Ele já falou com ele? Como é que é? Já falei com o professor Tales, só que ele me decidiu que não vai revisar as notas. Não, não. Como assim? Não, não é possível. Ele me tirou dois pontos porque minha letra tá elegível. Não é prova de carigrafia, não, cara. Não é. Acontece o seguinte, olha, se no vestibular vocês não escreverem de forma organizada e elegível, vocês também vão perder pontos. Que isso? Não, não adianta. O negócio é vocês, da próxima vez, vocês escreverem bem, organizadamente e de maneira elegível. Vamos esquecer esse assunto. Não tem mais conversa, gente. Próxima prova vocês capricham mais. Me matei de estudar e o cara me tirou dois pontos porque a prova tava feia. Não, a gente não tem culpa do Tales ser doente com esse negócio de organização. Não tem, não tem. Pior é que a gente não pode fazer nada, né? A gente não pode fazer nada com relação às notas. Mas a gente pode dar uma lição nesse cara, rapaz. Batalhão, prepare-se pra guerra. Vamos dar uma lição no mané do Tales. Quem tá comigo? Entra. Professor, os alunos que o senhor pediu pra chamar. Muito obrigado, Ana. Vai, Dom. Não tenho culpa em nada. Não fiz nada. Não sei o porquê que você tá me chamando aqui, mas não é minha culpa. Não... Calma, rapaz. Dessa vez não é bronca, não. Sente-se, por favor. Ah, mentira. Aconteceu um milagre aqui no Primeira Opção. O que é? O que é? O que é que... O projeto de vocês, do trabalho das profissões. Eles estão muito parecidos. Ambos falam sobre o tisolo ecológico. Por isso eu vou pedir que vocês desenvolvam esse projeto juntos. Ok? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é?